Vamos falar agora sobre a lipoaspiração. Você sabia que a cirurgia plástica que lidera no Brasil e é considerada, segundo especialistas, como um dos procedimentos mais seguros. Mas, quando há casos de pessoas que morrem por complicações, levanta-se sempre uma preocupação ou uma série de preocupações, né? Essa semana a gente teve um caso da Luana Andrade, de 29 anos, e que todo mundo ficou ali conversando. Por isso, nós convidamos para estar conosco hoje o cirurgião plástico Lucas Nunes. A gente até estava conversando nesse programa começar. Lucas, bom dia mais uma vez. Obrigada por ter vindo, viu? Bom dia. Eu que agradeço pelo convite. Quando se fala em lipoaspiração, um dos procedimentos mais procurados, mas sempre como há casos, como o da Luana, sempre se acende uma luz, né? O que aconteceu no caso específico dela, doutor Lucas? Sempre eu acho importante nós conversarmos diante dos fatos que nós temos conhecimento. Quem vai saber falar muito bem o que aconteceu, detalhes, né? Quem participou da cirurgia. Então, não adianta eu querer fazer uma análise só superficial, mas até onde eu tenho as notícias do caso dela, era um paciente que estava sendo operado, realizando uma lipoaspiração, não tinha um tempo de cirurgia prolongado, estava com cerca de duas horas e meia de cirurgia. Ela apresentou uma parada cardiorrespiratória. Nesse momento, interrompe-se a cirurgia e vai investigar o caso. E nessa investigação, foi visualizado que ela teve uma trombose venosa profunda. Esse trombo é um coágulo, é como se fosse essa casquinha do machucado que forma na nossa pele. Ela se forma e pode se formar de maneira grande dentro de vasos sanguíneos. E dali migrou e obstrui vasos sanguíneos ali no pulmão. E isso atrapalha a troca gasosa, atrapalha bastante o corpo. Então, o que aconteceu no caso dela, especificamente, foi isso. Ela teve esse caso de trombose venosa profunda, esse trombo se desprendeu e obstruiu lá no pulmão. Quando se vai fazer uma lipoaspiração, é um processo demorado, porque precisa-se saber, a pessoa precisa passar por vários exames para ir para a cirurgia. Quais são os principais cuidados? Os principais cuidados são escolher um local adequado para a cirurgia, um local que seja capacitado, caso venha a ocorrer algum tipo de intercorrência, um hospital adequado. É importante ter ali um cirurgião capacitado e habilitado a realizar. Não é qualquer pessoa que pode, não é qualquer médico que pode fazer procedimento de lipoaspiração. É importante que esse médico faça todo um preparo pré-operatório do paciente, com exames pré-operatórios, avaliar o estado clínico do paciente. Qualquer exame que esteja alterado a ponto de comprometer a segurança da cirurgia, essa cirurgia deve ser adiada, porque não é uma cirurgia que está sendo feita para salvar a vida do paciente. A maioria das vezes é uma cirurgia estética, mesmo quando ela não é estética, como em casos de lipedema, é uma cirurgia que não precisa ser realizada às pressas. Então, o paciente tem que estar nas melhores condições clínicas dele, melhores condições de exames laboratoriais também. E aí é preciso avaliar se tem ali, por exemplo, vou citar aqui uma hipertensão, alguma doença mais grave, tudo isso é levado em conta? Tudo isso é levado em conta, porque quando nós pegamos o caso da Luana em si, nós estamos avaliando um caso onde, mesmo ela tendo feito todos esses exames, todo esse preparo, ocorreu, foi um infortúnio. É aquela parte, tem uma parte que depende sim da medicina, e outra parte que, apesar de todos os cuidados, pode acontecer. Então, ela entrou nesse caso. Porém, existem outras complicações que podem ser evitadas a partir de um preparo adequado. Que tipo de complicação, doutor? Existem complicações como, por exemplo, existem infecções que podem acontecer durante a cirurgia, existem as complicações estéticas, talvez da má realização ali da cirurgia, existem complicações que podem ser decorrentes do paciente não ter informações adequadas e no pós-operatório ele não seguir corretamente as orientações. Então, nós podemos ter sangramentos durante a cirurgia, hemorragia, pode ocorrer perfuração, mas também depende muito de como está sendo realizada essa cirurgia. Então, existem várias complicações. A maioria delas podem ser precavidas por uma boa prática da medicina, por uma boa prática da cirurgia. Quem são as pessoas, assim, indicadas, posso dizer isso, para poder fazer a lipoaspiração? Diante até desse dado que o brasileiro é que mais procura pela lipo, né? Quem é indicado para poder fazer a lipo? A sua pergunta é muito boa, é muito interessante, porque até comentava antes de vir para cá que a Luana em si era uma paciente que todo cirurgião queria operar, porque era uma paciente adequada para uma lipo. A lipo é uma paciente saudável, era uma paciente que tinha bons hábitos, era uma paciente que não era aquela paciente que está fora do peso, ela está dentro do peso adequado, porque a lipo não é para emagrecer. A lipo é uma cirurgia que vem para tratar essa gordura localizada, uma gordura que não vai sair. Então, ela não é para ser feita num paciente que quer emagrecer, ela vai dar mais contorno do corpo. Então, esse paciente é o paciente adequado. Agora, pacientes que estão fora do peso, pacientes que estão com alguma doença não controlada, uma própria hipertensão, diabetes, tem que se controlar isso antes da cirurgia para depois prosseguir com o procedimento. E depois do procedimento também há cuidados, ou seja, se eu não seguir ali um estilo de vida, como vocês sempre nos orientam, né? Aquela alimentação de verdade, a atividade física, pode-se perder a cirurgia, o que foi feito? Pode, com certeza, com certeza, pode-se perder, porque a cirurgia entrega um resultado, mas a manutenção daquele resultado é completamente dependente das atitudes da pessoa que se submeteu ao procedimento. E aí, eu fiz uma lipo no abdômen, depois eu posso, numa mesma cirurgia, fazer outras partes do corpo, ou o ideal é ir fazendo uma por vez? Porque também tem muito isso, né, doutor Lucas? Sim, você pode fazer várias partes do corpo ao mesmo tempo, mas tudo isso é avaliado na consulta pré-operatória, não são todas as pessoas que vão poder fazer várias partes. Durante a cirurgia, o paciente está em constante avaliação, em constante monitoramento, porque se durante a cirurgia o paciente começou a instabilizar, começou a ter alterações ali na pressão, na frequência cardíaca, o procedimento tem que ser interrompido, né? Então, nós podemos fazer várias partes do corpo? Podemos. Mas aí vem um outro detalhe, dentro dos riscos, onde nós vamos avaliar antes do paciente operar, os riscos dele fazer um evento, por exemplo, de uma trombose, de um tromboembolismo, quando você tem cirurgias maiores, esse risco também é maior. Então, mesmo aquele paciente muitas vezes fala pra gente, vamos fazer essa cirurgia combinada, eu quero fazer isso, aquilo, aquilo, nós temos que frear o paciente, porque isso pode comprometer a segurança da cirurgia. Deixa eu trazer a Eliane, que está acompanhando aqui a entrevista, né? Por exemplo, a mulher que emagreceu, o homem também, né? Que emagreceu ali, tem muito excesso de pele. A indicação da lipoaspiração, e pelo que entendi dela aqui, olha, é no braço o excesso de pele, isso é possível de corrigir? Quando o excesso é de pele, a lipoaspiração não é o procedimento mais indicado, porque se nós temos excesso de pele, nós temos que tratar essa pele. A lipoaspiração trata a gordura. Então, nesse caso, ou poderia ser indicada, a depender do grau de excesso de pele que se tem, ou vai ser indicada a retirada dessa pele, uma cirurgia que é dermolipectomia, ou chamada de brachioplastia, ou poderia ser indicado, se for um grau menor, às vezes, uma tecnologia que vai fazer retração de pele, sem necessitar da retirada da pele em si. Quem mais procura, homem ou mulher? Mulher ainda procura mais, mas o número de homens cresceu consideravelmente. Muito bom, é uma conversa esclarecedora, mais uma vez aqui, sobre a questão da lipoaspiração, todo o processo de cuidado, né? E eu preciso agradecer ao doutor Lucas Nunes, cirurgião plástico, que veio aqui conversar conosco nessa manhã de sexta-feira. Muito obrigada, viu, Lucas? Bom fim de semana, tá? Eu que agradeço o convite mais uma vez, e parabéns por trazer sempre temas relevantes e que precisa da conscientização da população. É o nosso papel aqui. Obrigada, viu, Lucas? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada.